Chegou a hora do teste de capacidade real de bateria Live PO4 mais esperado do momento. Bateria de 24V 100Ah da Felicity Solar. Teste totalmente isento, não foi recebido nenhum patrocínio, nem bateria, nem desconto, nem nada. E contou com a ajuda do amigo Alessandro lá de Paulista, Pernambuco. Como vocês sabem, no vídeo aí atrasado, a gente mostrou aqui no canal que tentou comprar essa bateria tanto pelo Mercado Livre, pela Shopee, no Pix, no cartão dividido, não teve jeito. Essa bateria não conseguiu chegar nas nossas mãos. E então, um amigo e membro do canal Alessandro, de Paulista, Pernambuco, disse Tarsísio, eu comprei, vou receber, assim que receber, você vai me orientar e nós vamos realizar o teste de capacidade real. E assim foi feito. Carregamos a bateria por completo, descarregamos completamente e você vai acompanhar agora qual a capacidade real desta bateria. E pra você que quer conhecer essa bateria por completo, assista esse vídeo, porque foi tudo detalhadinho. Do recebimento até a finalização, você vai conhecer essa bateria e tirar todas as dúvidas. Acompanhe agora. E só um avisozinho rápido para os amigos do canal. Nesse momento a gente tá com a melhor bateria LivePL4, a bateria de 24V 100Ah da King, com JKBMS Bluetooth interno, pelo menor preço da história. Com o cupom que eu consegui de R$516,00 de desconto, tá saindo por R$3.695,00. Dê uma conferida no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e nos cupons. A gente coloca as promoções em primeira mão nos grupos de desconto do canal. Grupo do Telegram e grupo do WhatsApp, que também tá no primeiro comentário fixado. Não perca as promoções em primeira mão nos grupos do canal. Só pra você ter uma ideia, o híbrido Anenja aqui, estoque no Brasil, tá saindo com o cupom por mais ou menos R$1.400,00. Dê uma conferida já. Boa noite, Tarcísio. E aí, o brinquedinho chegou. Alessandro aqui de Paulista, Pernambuco. E vamos fazer o teste aí pro canal Tarcísio Simone, né? Dá força aí o Tarcísio, já que a dele não chegou, então a gente vai ajudar o amigo aí. Em primeira mão aqui, uma faquinha. Vamos tentar abrir aqui, tá com bocado. Deixar bem embalada. E esse modelo aqui, é o modelo de, modelo LPBF 24CN 25.6V da Felicite Solar. 24V, né? No caso, 100A. É a bateria aí que tá dando o que falar. Vai testar ela numa tocha. Primeiro a gente vai carregar ela na fontezinha de bancada. Esses materiais aí, ó. Adquirir através dos vídeos aí do nosso amigo Tarcísio. Que passa o conhecimento pra gente aí. E o meu sisteminha, ó. Já tem aparelho dele aqui, ó. Um inversorzinho de 24V. 2.500. Nominal, 5.000 pico. Aí, ó. Agora o sistema vai de 12V pra 24V, né? E aí, vamos lá. Abriendo aqui, primeira mão. Deu muito bem embalado, viu? Um zopor, outra agenda. Ó. E aqui, ó, acredito que eu fiz ali em frente. A bicha é pesada. E aqui está a criancinha. Bem parruda, viu? A embalagem. Primeira mão, vamos ver se ela liga. Ó. Tá com 44%. 26.4V. E aí, pessoal, voltando. Tarcísio. Aqui, a criada da caixa. É a caixa vem manual. Um fusível de proteção. Duas entradas J, né? Que eu acho que são essas entradas aqui. Um fusível. Eu acredito que isso aqui seja um fusível. Um cabo de comunicação. Ele já vem com os nomezinhos aqui pra você botar outra conexão aqui. Pra fazer conexão, eu acho que com outras baterias. Esparafuso, né? Pra botar na parede. Um cabo. Eu acredito que seja de 35 milímetros. Tem outro cabo aqui de comunicação. São três cabos de comunicação. Né? Link zero. Esse. E esse aqui é inverter RS-485. São cabos de comunicação. Gostei muito, hein? Top, top, top. Atrás dela aqui, ó. E ali ficam os bornes. Aí, no caso aqui, tem que desparafusar aqui. Pra gente botar as garras. Pra fazer o teste. Ó aí, tá, Cidio. Top, viu? A matéria é muito bem acabada. As entradas aqui, ó. Com. Polo positivo. Negativo. Ó. Polo bem robusto. Um encaixe bem justinho. Positivo e negativo. E. Vamos fazer o teste com ela, né? Vamos botar pra carregar. Depois a gente usa o Atosche. Pra ver quanto ela entrega. Se ela realmente é. 100 Aperes. Ó aí, tá, Cidio. Eu dei uma olhadinha aqui no manual. E aqui tá dizendo que. A carga máxima de voltagem. É 28.8. De flutuação, 28.8 também. Então, ela é diferente, né? Das outras. Que algumas pedem 29.2, né? Por aí. Então, vamos seguir a risca. Ela já tá aqui. Configurada aqui, ó. Pra 28.8. Tá 78 ali, mas só. É. Pouca coisa. Então, a gente vai conectar. Tá manual aqui. Vamos conectar. E aí, ela vai começar a carregar, ó. 27.56. Quase 28, né? E 10 amperes, tá vendo? No meio aqui, 10 amperes. Pronto. Quando ela zerar, aqui. 28. Essa parte aqui de baixo zerar. É porque ela tá carregando, né? Pronto. Já começou a carregar, tá vendo? Olha a bateriazinha subindo. Aí, eu vou vir aqui. De tempo em tempo. Pra gente ver aqui como é que tá aqui. A carga com a fontezinha de bancada. E já botando a bichinha pra carregar, né? E a fonte já ligou a ventoinha. Olha o barulhinho. Top. Vamos lá, vamos lá. Fazer esse teste aí. Pra o canal Tarsísio Simone ajudar o Tarsísio. Porque a dele não chegou. Mas a gente se ajuda. O Tarsísio. Já se passou 8 horas. E 43 minutos. Desde a hora que eu coloquei. Pra carregar. Zerou aqui a fonte de bancada. Eu vou vir aqui. Bateria 100% carregada. 27.2 volts. E não vou vir, né? Vou botar já já aqui. Com a tocha. Pra gente ver o quanto ele dêem lá. E ver se ela entrega aí os 100%. E aí Tarsísio? Iniciei aqui. Botei com 5 amperes. Não sei se tá correto essa amperagem. Mas eu testei 10 e não pegou. Então eu botei 5. 5 amperes. Tá drenando aí, ó. 134 watts. E aí a gente vai ver aí. Quanto é que ela vai entregar. Tá com 100%. 27 volts. 100% carregada. Drenando 5 amperes. Esse aí. Vamos. Vamos agora deixar. Quanto tempo aí ela vai. Descarregar. Quanto ela vai nos entregar. A Felicity. Modelo LPBF 24-100. Vamos ver, né? Aí Tarsísio. Tá com 9 horas e 4 minutos. Ela já deu já 54 amperes. Tá drenando agora 158 watts. 156 watts. E tá em 26, 26 volts. 41%. 26.2. Drenando 6 amperes. 9 horas drenando 156 amperes. Agora caiu pra 40. Vamos ver, né? Olha lá. Uma tocha tá aí. Aí Tarsísio voltando aqui. Já vai com 10 horas e 54. Quase 11 horas. De drenagem. 26 amperes. 155 watts. Tá com a capacidade de entregão. 65 amperes. Tá. 29%. 26 volts. 150 watts. 6 amperes. 25.9. Bom dia, Tarsísio. Olha aí. Cheguei em casa agora de manhã porque trabalhei essa noite. 15 horas e 11 minutos e 50 segundos. Drenando aquela quantidade. 155 watts. A capacidade real dela. 91 amperes. Então eu acho que vai lá pra nós. Zero. 22.6. Então, tá aí. Bateria. Felicity. LPBF. 24100. Que no caso é a Life PO4 de 100 amperes. 24 volts. Tá aí, Tarsísio Simão. Teste feito. E agora a gente vai botar a bichinha pra carregar, né? Um salve aí. Pra teu amigo. Valeu. Pois é, pessoal. Agora vocês sabem a capacidade real dessa bateria de 24 volts 100 amperes-hora da Felicity Solar. Que também tá em promoção. Tem o link dela no Mercado Livre e na Shopee. Também na descrição do vídeo. Sempre eu acompanho aí os cuponzinhos quando tá disponível nos vídeos do canal. Gostou do vídeo aí? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, participar do salve com a galera. Hoje teve salve acumulado. Tem vários vídeos que a gente não deixou o salve. Ainda parece que eu tô bom, mas aqui tá no remédio, me recuperando aos pouquinhos. E vai ter o salve. Mais uma vez, muito obrigado, amigo Alessandro. Cababom, membro do canal, lá de Paulista, Pernambuco. Ó, mês que vem, sorteio dessa estação. Depois eu já vou sortear essa aqui. Já tá aqui. Não vou nem tirar daqui. Já vai ser essa, que vai ser agora em setembro. Tá lá o post aberto pra escolha. Em seguida, essa EB70S de 800 watts, quanto de bateria grandão, pra vocês, membros do canal. E depois dessa aqui, eu já vou emendar na sequência, aí eu vou decidir. Porque aí vem um top. Top, apesar que essas aqui já são top, estações aí show da Blue Tea. E vai vir outra melhor. Então, esteja inscrito no canal, se torne membro. É um picolé por mês, R$7,99, uma vezinha por mês. E você, além de ajudar o canal a continuar trazendo esse conteúdo gratuito aí, se não vendemos cursinho, você também participa do sorteio do canal. Então, não perca essa oportunidade. E quero pedir uma ajudinha pra vocês, rapidinho. Você que tem aí o TikTok e não acompanha o canal lá no TikTok, dê uma procurada lá, Tarcísio Simone. Você vai achar o nosso canal do TikTok. Eu preciso da sua ajuda pra vocês também me apoiarem lá no TikTok. Dê essa conferidinha. E vamos aqui para o salve. Chegue, chegue, chegue. Os amigos já estavam reclamando. Tarcísio, cadê o salve? Porque o Tarcísio, esse dia, tava era lascado. Então, gravar já era um sacrifício. Vamos lá. Nossa amiga Edione Lima, de Sorocaba, São Paulo. Nossa amiga Hélio Lima. Nossa amiga Felipe Reinser, de São Bento do Sul, Santa Catarina. Nossa amiga João Batista, de Santa... Cadê, meu filho? Santa Quitéria, no Maranhão. A lista também tá fraca aqui, tá? Como viu? Nosso amigo Sérgio Ferreira. Tribabó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha ele, olha ele. Nosso amigo Alessandro Bastos. Aí fez o teste do canal, de Paulista, Pernambuco. Grande abraço, grande salve comigo. Nosso amigo Ailton Merreca. Acaba bom. Grande abraço. Fernando de Monsenhor Fabrício, também em Recife. E nosso amigo Mário Ninhajá, da região de Sanda, Macaé, no Rio de Janeiro. Quer o seu salve? Peda aí nos comentários. E já confere no vídeo que vem. Outra coisa. O que você achou do teste? Vale a pena ou não vale a pena? Tivemos muitos feedbacks positivos, pessoal usando. É um custo-benefício. As baterias estavam com preço aí R$ 4.500, R$ 4.700, R$ 5.000. Apareceu aí de R$ 3.500, R$ 3.200. R$ 3.500, muita gente montou seu sistema, outros corretamente querem o que promete, 100, quer 100, tudo certo. E você deixa sua opinião, vale ou não vale aí. E vai perder uma KingBall, que entrega 100% da capacidade que a gente já testou aqui no canal. Deu 100,1, 101. Tem o vídeo aí há um ano atrás que a gente testou essa bateria. Um super desconto desse, há um mês atrás estava quase assim, agora R$ 3.695 com esse cupom. Você vai perder Bluetooth, JKBMS, dobra o banco, viu? Aproveita que não vai ficar assim não.